Hoje, minha brigada concentrada e atapou o Epo Bobonaro, que é a cooperativa Coto-Ramuto-Rectares-Rap. O objetivo é que o Timor-Leste não se torna. Mas existe uma injustiça econômica. Essa é a sociedade, se existe uma classe rica ou não é a classe rica. O Timor-Leste é uma zona de investimento capitalista. Essa é a sociedade de Timor. A classe rica ou não é a classe rica. A liberação da patria finaliza a sua zona. Mas a liberação do povo. O que não é em Sira, o veterano Sira, o fundo não é em Sira. O Sique é lá. O povo não é pacoto. O povo sem morrer na fatiga. Muito. Nós estamos lá. Também sem morrer ela. E ali na pobreza. Minha ocorra. Minha ocorra. Minha ocorra. Minha ocorra. Minha ocorra concentrada. E a iniciativa raci. Tambor nacionalismo. Não patriotismo. Não acabou. Dúdido Sira. Sira tem que... Obrigado.